Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, né, quero mandar um abraço aqui antes de entrar na matéria, meu diretor, lá pra Maria de Jesus Paz, um grande abraço pra você minha querida, também pra nossa Noelma Santos, manda um oi aí pra mim aqui pro Petrópolis, um grande abraço pro povo de Petrópolis e olha só, vem pra cá que tem muita informação. Minha gente, a polícia civil prendeu no município de Iranduba em cumprimento a mandato de prisão preventiva, Wilmer Charles Cantuárias, é o nome até, é até internacional, mas camarada era daqui mesmo, de 21 anos, ele era conhecido como quem? Como Nhonho, isso mesmo, um Nhonho, um Nhonho matou no dia 12 de junho deste ano a golpes de perna manca, o prestanista Ivan Pereira Damasceno, né, que tinha 52 anos, meu povo, na 31ª Delegacia Interativa de Polícia, ele foi lá, foi encaminhado pra lá, né, que é localizado no município de Iranduba, né, e o Nhonho foi indiciado por homicídio qualificado, onde aguarda a transferência para cá, para Manaus. Deixa aí, Manacapuru, traz pra cá não, traz não, deixa aí, Manacapuru mesmo, é, meu povo, sobe aí, meu diretor, não tô falando aqui pros camaradas, pra justiça, deixa o Manacapuru pra que trazer pra Manaus, pra ser solto aqui e começar a fazer assalto? Não, aí não dá, aí não rola. E olha só, isso não aconteceu só em Manacapuru, no município de Tabatinga, a polícia militar daquela cidade avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma moto, ao perceberem que a polícia estava na cola deles, né, eles tentaram fugir, isso mesmo, e aí a polícia militar conseguiu prender Manoel Rodrigues Braz, de 26 anos, que estava em posse de uma pistola de numeração suprimida e 11 munições intactas. Segundo a polícia militar, o suspeito já possui passagem, é, sabe por quê? Pelo tráfico de drogas e roubo e até homicídio. Na unidade policial de Tabatinga, Manoel foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Que situação, minha gente, que a gente vê cada vez mais, né, as pessoas aparentam ser uma coisa e não são, né, que situação, minha gente, olha aí a arma, essa aí é a arma dele, ó, olha aí, ó, inofensivo ele, né, inofensivo ele. Leva ele pra tua casa, toma um chazinho com ele pra ver se ele vai querer, minha gente, Tabatinga, tem que ser, tem que ser mais intenso o trabalho da polícia, que a gente sabe que é fronteira, né, a gente sabe que a entrada das drogas são por ali, né, muita, muitas das drogas que vêm pra cá, pra capital e são distribuídas no restante do país, vem pelo município de Tabatinga, que está lá na tríplice fronteira. Então é importantíssimo o trabalho da polícia, né, aqui no Amazonas e principalmente nesses municípios próximos a fronteiras. Então, minha gente, você que está me assistindo agora, né, faça o seguinte, você que está, né, me assistindo agora, trabalhe, trabalhe com denúncia, envie pra cá, envie pra polícia, continue ajudando o trabalho da polícia, confie na polícia, porque é importantíssimo esse trabalho. A população sabe o que acontece nas ruas, a polícia vai até as ruas pra fazer essas apreensões e prisões. Então, minha gente, continue denunciando, você não vai ter o seu nome divulgado, aliás, você vai ter a sua denúncia divulgada, o que é importante pra cada um, né, policial que trabalha, que está atuante nas ruas. E olha só, quero mandar um abraço pra você que me assiste, né, quero agradecer sua audiência, quero mandar um abraço pra Manacapuru, um abraço pra Iranduba, Cacau Pereira, Careiro Castanho, né, quero mandar um abraço pra Tefé, quer mandar um abraço pra alguém, baixinho? Diga aí. Pessoal do Pau Rosa, um grande abraço. Um grande abraço pro pessoal do Pau Rosa, né, eu também já joguei bola pra lá, né, tem os campeões lá filé, os caras batem uma bola, é bacana lá. Um grande abraço pro Jorge Teixeira, tá certo? Pra todo mundo de Manaus, quero agradecer sua audiência que me acompanhou das 10 até agora, às 11 da manhã. A manhã tem mais, não sai daí não, amanhã tem mais e agora, depois do programa na mira, tem o programa o quê? Agora, isso mesmo, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo aí, entra na mira. Deus abençoe, agora eu vou chamar meu amigo Alex Costa, meu amigo que tava na chuva ontem, baixinho, né, foi acompanhar o negócio lá do avião, tava na chuva, né, o cabelo dele que era liso, ficou rapidinho enrolado, ele correu pro salão, que era pra chegar, que era pra chegar hoje e tá aí, ó. Camarada top desse, top de linha Mas eu tive que sair daqui urgente, cara, pra me ajeitar, mano. Pô, você viu a situação, né? Ó, você passou de carro na Maceió, me chamou, nem olhei pro lado, nem olhei pro lado, com vergonha. Tá, amigo, bom programa pra você. Obrigado, meu irmão, até amanhã.